Vamos agora inserir o guarda-corpo em nosso projeto. Você sabe a importância dele, até pra gente poder estar protegendo aquelas pessoas que vão estar na nossa edificação. Não quer que ninguém caia nesse acidente. Pelo amor de Deus, vamos embora. Vamos aqui pro Revit. Como vocês sabem, a gente tá aqui na Vista 3D. A gente precisa delimitar, desenvolver o nosso guarda-corpo aqui dentro. Como é que a gente vai fazer isso, velho? Vem pro pavimento superior, dá um duplo clique. Vem aqui comigo no menu Arquitetura e observa que tem a opção de guarda-corpo aqui em cima, tá vendo? Quando eu clico na setinha, ele vai te mostrar duas opções. Caminho do croquis, pra você delimitar, você traçar o seu guarda-corpo. Ou colocar na escada barra rampa, quando você vai colocar em um elemento já pronto. Beleza? Vamos ver aqui a nossa imagem. Observe que o nosso guarda-corpo tá bem pra dentro. Tem aqui realmente um dente, tem aqui um espaço em relação ao restante do nosso pílulo. A gente deixou aqui realmente um espaço morto, um espaço vazio, beleza? E vamos delimitar ele aqui agora aqui dentro. Menu Arquitetura, guarda-corpo, vem aqui em Caminho do Croquis e eu vou começar a traçar o meu guarda-corpo. Olha só no menu Propriedade. Onde é que ele tá? Nível base, pavimento superior, é o nível que tá selecionado. Eu vou clicar aqui, por exemplo, vou traçar a minha linha, beleza? Vou traçar ela até aqui, por exemplo, aqui, ó. Puxei, beleza? E em seguida eu vou fazer com que ela desça. Não vou botar aqui não, tá bem longe, então vou botar aqui mais próximo. Mas olha só um detalhe. Deixa eu fazer de novo aqui essa linha. Quando eu venho com a linha do guarda-corpo, olha só que negócio interessante. Eu puxo a linha e quando eu finalizo, quando eu clico, ela já mata. Ela já sai da ferramenta de linha. Diferente da opção de piso, diferente de diversas opções no Harvest que ela vai dando continuidade. Então ela meio que sai e eu tenho que voltar e clicar de novo, beleza? Então eu fiz aqui, ó, e já vou posicionar meu guarda-corpo. Feito isso, eu vou clicar em concluir. Tá aqui, guarda-corpo pronto, menu vista, vista de 3D. Meu guarda-corpo já foi delimitado. Você vai, poxa, Diego, mas ficou muito pra trás, aqui não tá tão pra trás. Vai lá, velho, pavimento superior. Clica nele, editar caminho. E você pode jogar ele aqui um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo. Quem manda é você. Um negócio massa que eu acho aqui do Harvest, galera, é porque é sempre a mesma lógica. É sempre a mesma forma de trabalhar. Você não vai precisar editar o limite de uma forma e editar o guarda-corpo de outra. Não. Você quer editar um elemento? Clica nele, editar caminho. É sempre aqui em cima. Clica no elemento e vem aqui em cima pra fazer sua edição. Sendo que qual o detalhe? Aqui na vista 3D, a gente tá falando de um guarda-corpo vazado. Sendo que na nossa imagem, no nosso render, tá um guarda-corpo de vidro, diferente, mais bonito, mais estiloso, velho. Como é que a gente faz isso? Vamos nessa. Paramento superior. Vou dar um clique nele e vou dar um delete. E agora eu vou usar qual ferramenta? Não tem guarda-corpo de vidro. Qual pulo do gato? Vamos pra ferramenta parede. Mas, Diego, parede? O que é que tem a ver? Calma, velho. Respira e acredita em mim, tá? Parede é um atalho WA. Eu vou vir aqui, ó, colocar uma distanciazinha, como a gente tava fazendo, 40 centímetros. Puxa aqui e joga aqui pra baixo. Ótimo. Criamos as nossas paredes. Aqui vai ser onde nós teremos nossos guarda-corpos. Sendo que qual o detalhe? Se você vem na vista 3D, velho, tá uma parede lá grandona, feiosa, muito esquisita. Diego, tu matou o projeto. Eu digo pra tu. Velho, fica tranquilo que essa parede vai se transformar num guarda-corpo. Eu vou chamar o Harry Potter, mas é conteúdo da nossa próxima aula. Então, chama o Harry Potter, clica aqui em cima, vem na próxima aula. Eu tô te esperando lá, hein? Valeu!